Olá galera do meu canal, todas as vezes que agora eu não estou aqui para fazer mais um vídeo e trazendo uma palavra amiga para que eu creio que Deus tenha abençoado. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, hoje eu estou aqui com um homem de fé que eu creio que Deus vai levar para contigo. Então, bom para o vídeo. Segue ele nas redes sociais, tenha abençoado a vida de muita gente. Eu estou dando uma passadinha aqui, estou dando uma participação especial para trazer para você uma palavra amiga que está escrita. Nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 6 em diante, onde o Senhor diz assim, O Senhor mata e preserva a vida, Ele desce a sepultura e resgata da sepultura, Ele empobrece e enriquece, Ele exalta e humilha, levanta o necessitado da cinza, do pó e coloca no meio dos prismos. Essa história é uma história muito interessante, porque conta a história de Ana. Ana viveu muitos anos da sua vida buscando ao Senhor pelo sonho. E quanto mais ela buscava, mais impossível aos olhos dos homens humanos se encontrava. Quantas coisas, quantos projetos você não tem tentado, não tem lutado, não tem planejado, está na gaveta e você não consegue realizar. Mas eu estou passando, tendo essa participação especial para te dizer, neste dia, que Deus, o Deus que realizou o sonho de Ana, Que era uma mulher estéreo, que não conseguia dar luz. Uma mulher que passou 25 anos pedindo a Deus, para Deus realizar o sonho de Ana. Deus resolveu realizar o sonho de Ana. E quando Deus realiza o sonho de Ana, Deus nos ensina algumas coisas. A primeira coisa, que em todo sonho, em todo projeto que você for fazer, você precisa de um primeiro segredo, perseverança. Em tudo tem que perseverar, perseverar nos estudos, perseverar na comunhão da família, perseverar em um projeto, perseverar em um sonho. Nós encontramos aqui na história de Ana, perseverança. Esse é o primeiro segredo da vida de Ana. O segundo segredo, que para quebrar a esterilidade dela, ela disse, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou te dar esse filho. Ela disse, Senhor, esse filho não será meu, esse filho será do Senhor, eu vou entregar esse filho para o Senhor. Olha aí o segundo segredo, entrega tudo nas mãos de Deus. Você tem entregado a tua vida, o teu sonho para muita gente, mas você tem esquecido de entregar para a pessoa principal. Que é Deus. Entregue nas mãos de Deus, faça o que Ana fez. Ela entregou nas mãos de Deus. O sonho dela. E para completar, Ana, além do seu esposo, naquela época podia ter mais de uma mulher, tinha outra mulher. E ela, a mulher do esposo dela, provocava muito ela. Então, ela vivia debaixo de um tormento, debaixo de provocações, de irritações, de zombaria. E Ana atravessou tudo isso, durante mais de 25 anos a ano, pedindo a Deus, para Deus realizar esse sonho. Nós vemos aí o segredo de entregar nas mãos de Deus. O terceiro segredo que Ana fez, ela não olhou para as provocações, ela não olhou para as irritações, para a zombaria, para aquilo que a sua rival falava. Ela não olhou. Quem sabe você, galerinha, amigo, amiga, quem sabe você tenha olhado para as pessoas antigas de você, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Mas olhe para Deus, faça como Ana. Não olhe para a rival, não olhe para os adversários, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus. Eu estou aqui para te dizer, Deus tem o poder de tirar a vida e dar a vida. Deus tem o poder de abater e de levantar. Deus tem o poder de fazer o necessitado sair do esterco, do monturo, da lama e colocá-lo no meio do espinho. Eu estou falando agora com galera que hoje você é aluno, amanhã você pode ser o professor. Eu estou falando com você que você pode ser uma das pessoas mais conhecidas nessa nação, nesse país, nesse estado. Então levante a sua cabeça. Pegue aí esses três segredos para você. Pegue aí esses mistérios para você. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Assim como Deus mudou e realizou o projeto que ele tinha na vida de Ana, Deus tem um projeto na sua vida. Esse capítulo, o capítulo 2 do livro de Samuel, o 1 Samuel, é um capítulo onde Ana, ela começa a pintar, ela começa a celebrar o que Deus fez na vida dela. Eu creio que você vai celebrar a tua vitória. Nós estamos juntos. Então que Deus te abençoe, meu forte abraço. Qualquer momento a gente até retorna com você, tendo essa participação especial no canal do nosso amigo Tiago Martins. Segue ele, segue ele. Segue aí o meu amigo Tiago Martins. Deus te abençoe, meu forte abraço.